Se há espaço, no primeiro ano da sua gestão, haver reajuste salarial para o funcionalismo público? Silvia, nenhum espaço. Eu respondo com toda clareza a você e quem está nos assistindo aqui. Nenhum espaço. Eu já disse que vou vetar qualquer projeto de aumento de salário, do prefeito, do vice-prefeito, de vereadores, de secretários e o efeito cascata. Não faz o menor sentido você imaginar que o salário do prefeito de 24 passa aí para 32, 33 mil reais e que de vereadores sejam aumentados, dos secretários, do vice-prefeito e em efeito cascata. Você não tem a menor condição de fazer isso. Como o senhor pretende explicar isso para o funcionário? Falando a verdade e sendo direto, como estou sendo com você. É muito melhor falar a verdade, ser sincero, do que mentir. Olha, vamos ver, quem sabe, tem um jeito. Não tem jeito. Não vai aumentar.